Fala galerinha do canal, seja bem vindo a mais um vídeo aula passo a passo da coreografia com Tatinho Antes de mais nada galera, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificação para você estar recebendo todas as novidades lançadas no Youtube aqui do canal Rubinho Araújo Então sem mais conversa vamos para a nossa vídeo aula Nosso instrumento de hoje é super fácil, dedinho simulando a ligação e arrocha, 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 arrocha Isso, muito bem, beleza? Relembrando, dedinho simulando a ligação e arrocha, 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 arrocha Isso, segunda parte da coreografia, vamos lá, para o lado Um, volta, dois, tranquilo? De novo, um, dois E o pezinho? Um, dois, três, quatro Repete, um, dois E o pé? Bate, 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 bate Repetindo o segundo passo para vocês, iniciando para a direita Lado e fechou, esquerda, lado e fechou E a perna, um, dois, três e quatro Direita, um, esquerda, dois E a perna, um, dois, três, quatro, beleza? Terceiro passo da coreografia, rebolando para a direita Um, dois, três e puxa Um, dois, três Um, dois, três e puxa Um, dois, três Tranquilo? Vamos repetir de novo Um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três Um, dois, três e segurou Tranquilo? Próximo passo, vamos lá Um, dois, três Um, dois, três E bate Um, dois, três Quatro, esquerda Um, dois, três Um, dois, três E bate Um, dois, três Quatro, seis Tranquilo aí? Vamos repetir de novo Refrão Oi, papá, culpadinho Volta Um, dois, três Quatro Te liguei, deve estar ocupadinho E volta Um, dois, três Lateral Direita Esquerda Direita Esquerda Flexiona 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 E de novo Esquerda Direita Esquerda Direita Um, dois Três Quatro Professora, eu não sei como é que faz esse flexiona Super simples Dá uma flexionada na perna Movimento do quadril Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora A perna fecha Abre Fecha Abre Vamos fazer de novo? Lateral Um, dois Três Quatro Dentro, fora Dentro, fora Dentro, fora Dentro, fora Bate Bate Um, dois Três Bate Bate Um, dois Três E bate Bate Um, dois Três Super simples Vai bater duas Bateu Bateu Seu braço direito vai bater na perna direita E o braço esquerdo na perna esquerda Um, dois Um, dois Um, dois Três Um, dois Um, dois Três Tranquilo? A coreografia vai toda se repetir Até nessa parte Em vez de fazer Esse passinho A gente vai fazer Um, dois Um, dois Três Lado Um, dois Um, dois Três E lado Um, dois Um, dois Três E lado Um, dois Um, dois Três Tranquilo? Vai repetir a coreografia Até naquele pedaço Em vez de fazer A batidinha Nós vamos fazer Para o lado Direita Esquerda E um, dois Três Esquerda Direita Um, dois Três Isso Lá na segunda parte Da música Beleza? Fiquem todos com Deus Espero que eu tenha conseguido Tirar as dúvidas de vocês Volta no passo Que vocês têm dúvida Revise Aprende a coreografia Para dançar Bastante Beleza? Um beijo E até a nossa próxima Vídeo Aula